Vai, Japs, autorizado, Japs, aqui pela direita de campo vai ser autorizado Levantou, passaram, a boca no gol para Garcia, vai, gol! Gol! É meu carinho! É meu carinho da nave! É meu carinho da cidade, é meu carinho da cidade, é meu carinho da cidade! Já é esperança, doutor, já vamos por ir de novo! E é nosso, já estou esperança, já estou bem que eu para cobrança de escanteio, o agente surgiu como um foguete, rapaz! No meio do baguão de cala-calo! E tocou firme e ligamento, profunda no gol do Arion! Que festa! Eu fico emocionado! Eu fico arrepiado com a festa da Piel! Corinthians! Corinthians que me emociona! Corinthians que me arrepia! Corinthians 2! Cala cada um, volta um, volta um, volta um, volta um, e agora Arion! Tchau! Tchau!